Música Do sopro nasce a música e do vento uma direção. É no rastro das grandes estrelas, mas de olho no próprio rumo. O trompetista William Alves lidera a formação e já chega com ares de revelação. Ele foi um dos vencedores do 17º Prêmio BDMG Instrumental, o mais importante do gênero em Minas Gerais e talvez no Brasil. Música 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 Algumas referências são marcantes e fazem a diferença no trabalho do trompetista no trabalho do trompetista William Alves. Aqui ou ali é possível ouvir ecoando pelo ar um pouco de Moacir Santos, banda mantiqueira, Letieres Leite e sua orquestra Rumpilés. São como régua e compasso, dando ao músico toda a instrumentação necessária para traçar seu caminho pelo mundo. Para o show ele traz um convidado, o saxofonista e flautista Eduardo Neves, presença especial garantida pelo Prêmio BDMG. Música 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 E agora eu gostaria de apresentar a banda que acompanha. Se o teto, na bateria, Paulo FRRAIS. Música No trombone, Danilo Mendonça Música No sax tenor, Jonas Vitor No sax barítono e sax soprano, meu produtor E uma das pessoas que mais acreditam em mim, Thiago Ramos Meu produtor E no baixo, a nossa representante feminina, grande baixista, excelente pessoa, Camila Rocha Participação hoje, Eduardo Neves Eu sou William Alves, muito obrigado, gente 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 Eu sou William Alves. Eu sou William Alves 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.